O profeta anuncia juízo sobre o Egito, sobre o faraó, por trair o povo de Israel. O verso 9 diz que esse juízo traria desolação, traria destruição sobre o povo do Egito. Mas, por incrível que pareça, diferentemente de Tiro, de outras cidades-estados cananeias e, posteriormente, diferente de Babilônia, o Egito devia ter uma restauração. Isto mostra a incrível bondade do nosso Deus. Mas a melhor notícia do capítulo está no verso 21 e fala da restauração do povo de Deus. E quando ocorreria essa restauração? Quando Israel aprendesse a colocar a confiança unicamente em Deus e não em um poder terreno como o poder do Egito. A lição clara deste capítulo é a seguinte. Não adianta confiar em qualquer poder que estiver à nossa disposição. Devemos confiar em Deus e em seu poder. Faça isso hoje e que o nosso Pai Celestial abençoe você. Música 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 Tchau, tchau.